Ora, isso é negativo de pandemia, galera. Vamos ver como é que está a situação do Itaú? Galera, Paulo Tonon, bom dia, sejam bem-vindos. Boa tarde para quem está mais tarde, boa noite para quem está mais à noite e nos acompanhando. Esse vídeo aqui é sobre o Itaú. Você está no canal do Sindicato dos Bancários e o pedido é sempre o mesmo. Compartilhe, curta. Noticio que a gente divulgue aqui, galera. Galera, hoje Itaú, Itaú o que acontece? É um dos tantos bancos que, durante a pandemia, especificamente em fevereiro de 2021, assinou um acordo com o sindicato. O que previa esse acordo? Que as pessoas, conforme fossem retornando ao trabalho, elas iam compensando o período que elas ficaram de home office, sem trabalho em casa. No Itaú, não foi todo mundo que conseguiu ter direito ao home office trabalhando. Então, teve uma galera que ficou... acabou tendo que ficar em casa para não expor sua vida durante a pandemia, nada mais justo. Mas o banco não tinha a tecnologia correta para colocar todos os seus mais de 20 mil funcionários fazendo home office. Então, o que aconteceu? Tem uma galera que tem um monte de horas extra negativas. 300, 200, 400, e isso só poderia ser reposto por esse acordo em fevereiro de 2021, duas horas por dia, a partir do momento que a pessoa voltasse ao trabalho. Então, resultaria em jornada de 10 horas por dia, e muitas vezes, mesmo fazendo 10 horas por dia, o que é uma aberração, porque volta aquela discussão, o bancário faz 6 horas por dia, por ser um trabalho estressante. 8 horas já deveria ser excepcionalidade, não regra, da categoria bancária. E aí, fazer 10 horas, então, é totalmente desumano. O banco, felizmente, percebeu isso e agora compactuou com o sindicato a extinção das horas extra negativas para quem não conseguiu repor elas até agora. Essa é uma vitória do sindicato, é uma vitória dos trabalhadores e a gente espera que não seja a única no Itaú. O Itaú piorou muito sua relação com o funcionalismo. Tanto que a gente fez um protesto aqui, recentemente, onde a gente distribuiu o caldo de cana, fazendo alusão da questão de usar o trabalhador e jogar fora. Semana passada, o Itaú até vamos gravar um vídeo sobre isso, ele não gravou, começou a tirar os caixas das suas agências, né? A gente vai fazer um protesto essa semana ainda com esse tema. Ele pretende aqui em Mauro, para vocês terem uma ideia, até o final do ano, ter apenas uma agência com caixa trabalhando na cidade. Então, assim, isso aqui é um acalento no meio de tanto ataque promovido pelo banco. Sindicato dos bancários de Bauru e Rio, um dos exemplos da luta.